Aula aqui, nunca foi diferente, tropa do urso, voando vermelho pro naveiro, desde pequenininho G da galinha que pediu, eu não tô maluco, é a tropa do HO, é a tropa do urso, é a tropa do HO É a tropa do urso, é a tropa do HO, essa é a tropa do HO Plex da PEN 18, Corubu, tudo nosso, nunca foi diferente Tá fluindo todo, trabalho tudo andando, essa é a tropa do urso, e a PENHA tá avançando Chegando lá no 18, tu já sabe como é, show, show, show com fé Chegando lá no orubu, tu já sabe como é, show, show, show com fé Tá fluindo todo, trabalho tudo andando, essa é a tropa do urso, e a PENHA tá avançando Chegando lá no 18, tu já sabe como é, show, show, show com fé Show, show, show com fé Chegando no Lago Urubu, tu já sabe como é Show, show, show com fé Show, show, show com fé A alegria nunca foi de bem Trova do urso, comando vermelho No dia a dia a bala tá comendo E os cana tão preocupado É que eles tentaram entrar Chegaram no 18 e ficaram pegados Trova do urso, bota pra fuder Meu mano, o H.O. é outra embala Eu tô falando sério Se tu tentar que fica pegado pra pé Tudo doido, 18 Agora é nóis a vera E na Sassu, nóis não te erra Se brotar lá na Lemo Oi, homem, a nó te aperta Nóis é treinado E não te erra Então bota a cara aqui do 18 Nóis tá pronto pra guerra Tudo doido, 18 Lá da Sassu, é nóis a vera Se brotar lá na Lemo O homem é nóis acerta Nóis é treinado E não te erra Então bota a cara aqui do 18 Nóis tá pronto pra guerra Então bota a cara aqui do 18 Nóis tá pronto pra guerra Essa é a tropa do urso Faixa preta sou bandido É o Minha se fudeu e o próximo é o Dino É o complexo da penha E os moleque de a onda Vermelha a cidade alta Já virou questão de honra Essa é a tropa do urso E os cria que não brinca Entra lá no 18 Vai tomar muita ficha A rajada do urso é concentrada e violenta Entre se arrebenta Entra lá no 18 da famosa bota do 50 Entre se arrebenta Entre se arrebenta Da gerbô no ouro bua A famosa bota do 50 Entre se arrebenta Entre se arrebenta É a tropa do urso É a tropa da H.O. Pô Morro do 18 de GG mesmo Porra fala aí O elenco tá em campo Jorge e o urso convocou Só soldado perigoso Preparado pro caô É seleção do H.O. Aqui só jogador caro Tipo faixa NBA Metedor de fogo garola Na lema e se brecha Vocês fica pegadinho Se quiser até pode vir Mas vem sabendo Gosta aqui do alto lado 18 Tô na visão na luleta Tá mó pai pela sassu Pelas faixas noiteiras Os amigos é tudo fibra Mete ficha o tempo inteiro Se buceta fosse gol Os M.M.E.R.A. O lema aqui do 18 Balaiá dá pra rolar O que é tropa do urso Tá em outro patamar Balaiá dá pra rolar Balaiá dá pra rolar O que é tropa do H.O. Tá em outro patamar Balaiá dá pra rolar Balaiá dá pra rolar O que é tropa do urso Tá em outro patamar São os favelados e uma grande família Quem é de verdade sabe quem é de mentira A penha tá tranquila E os cria aqui tá forte Polícia quando vem Solta gelo de morte Sabadão naquele pica dos cria Vai embrazar E ae do batalhão se brecha Balaiá vai voar Aqui não tem arrego O arrego aqui é bala X9 se fudeu Fechando com cara de lata Aqui quem manda é nóis Vem meus rapaziada É bala no blindado e muito titânio no ar Marcha é o caô Comando Vermelho que é o poder Tá pensando que tá abandonado É tropa do urso Vai entrar na palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Tão dizendo por aí que eu tô cheio de mala Essa é minha postura não ligo pra nada Foi quando nós tava fraca Em geral abandonou Hoje em dia nós tá fortão Uma até chamam de amor Tão invejando o gordão e o malote que eu tô gastando Mas não sabe da minha vida por onde eu vim passando Desde a infância sofrida até onde eu cheguei Homem o dia do 18 hoje eu me tornei Quer andar na minha eu vou que na BMW Abreu mas não tava lá comigo junto no passado E quantas vezes eu corri pra não me atrasar Homem a TenoCM é mentideus é o dono do lugar O vão falar que é amigo e que tá junto toda hora Mas é só bala comer que o mandado vão embora Nunca confiei em ninguém que o mundo é traiçoeiro O vão te chamar de amigo ou vai tramar o seu inteiro Tão dizendo por aí a garroa é cheia de mala Essa é a postura dele ele não liga pra nada Tão dizendo por aí que o urso é cheia de mala Essa é a postura dele ele nem liga pra nada Tão dizendo por aí que o urso é cheia de mala Essa é a postura dele Tá ligado né G? Quando nós tava na nossa lutinha ninguém veio né mano Pra de poder estender a mão Agora eles querem julgar Agora eles querem falar que nós tá cheia de mala Mas se nós tá fortão assim é a condição da nossa luta porra E é por isso que eu falo Sobredor menor guerreiro exemplo de batalha Sempre fortaleceu nunca deixou uma palha Moleque mão aberta muito mais que um amigo E a sua provisão era a provisão perigo Pois quando eu tô olhando o morro todo mundo comenta Eu sei que tu é eterna ainda assim do tua presença E dia de festa ele deixava o morro cheio Hoje ia tá melhor se ele estivesse no meio Hoje ia tá melhor se ele estivesse no meio Moleque doido, amigo guerreiro Um abraço muito forte do comando vermelho Moleque doido, amigo guerreiro Um abraço muito forte do comando vermelho Um abraço muito forte do comando vermelho Um abraço muito forte do comando vermelho Saudade MK, saudade safadão, saudade mano brigão Saudade mano paulete, saudade café Mulher que doido, amigo guerreiro Um abraço muito forte do comando vermelho Mulher que doido, amigo guerreiro Um abraço muito forte do comando vermelho Saudade do meu fechamento, já se vai um cria O menor sagaz que marolava dia a dia Bati no meu peito forte, pensamento vai repetir O que aconteceu e o que tá por vir Volta, brigão, aqui é o seu lugar Saudade de você, veio pra representar Volta, café, aqui é o seu lugar Saudade de você, veio pra representar Volta, popoi, aqui é o seu lugar Saudade de você, veio pra representar Saudade de você Mas esse é a tropa do HO, quem beitou morreu Quem não morreu, correu Esse é o espitivo do urso, porra, quem beitou morreu, caralho Quem não morreu, correu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Mas esse é a tropa do 18 e o HO deixa fortão É só pitibo de raça que não falha na missão Quem correu, correu pra longe e tá querendo voltar Ainda mais se tentava mamassar O 18, o pau quebra e eu vou falar pra tu Aqui só faixa preta, aqui só pitibo Aqui só faixa preta Batulududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O bonde chegou bem amulado preparado Pronto pro caô tranquilo e bem organizado Se der um de maluco vai ficar fodido A tropa do urso que chegou É a tropa do urso que chegou O bonde chegou bem amulado preparado Pronto pro caô tranquilo e bem organizado E se der um de maluco vai ficar fodido É a tropa do urso que chegou É a tropa da penha que chegou É a tropa do 18 que chegou É a tropa do urubu que chegou DJG lançando as bravas A pedido do urso, a pedido do Pedro Bala A pedido do urso, a pedido do H...